Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma dica muito fácil de como que eu posso aqui utilizar as sobras do churrasco. Sobrou churrasco aqui do meu aniversário, gente. Foi muita carne que sobrou e eu piquei toda ela, a carne, a linguiça calabresa, a linguiça apimentada, frango, tudo que tinha aí eu piquei em pedaços pequenos, coloquei aqui numa panela com azeite, levei ao fogo e coloquei rodelas de cebola e de pimentão, gente. Aí o que a gente vai fazer? Muito simples, não precisa fazer mais nada. Só tampa pra que esse churrasco ele fica mais molinho, né? Porque é amanhecido. Ele vai pegar aquele sabor gostoso da cebola, vai pegar o sabor do pimentão e tá pronto. Já tá aqui, ó. Deixando fogo aí com a panela tampada por mais ou menos 5, 10 minutos, no máximo, né? Até menos que isso. E tá aqui. Muito fácil a dica, você não precisa temperar com mais nada porque a carne, ela já foi temperada com sal grosso, o frango já foi temperado do seu jeito. E é só mesmo pra pegar um saborzinho, assim, da cenoura e do pimentão. E isso é suficiente. Não precisa temperar com mais nada. Tá aqui, tá muito gostoso. É aquele churrasco amanhecido que ninguém quer mais comer. Você faz isso aí que todo mundo vai gostar muito. E tá aqui, ó. Botei até no meu prato pra vocês verem. Coloquei um arrozinho branco, ó lá, ó, cortadinho. Se você gostou, deixa o joinha pra mim, gente. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.